Olá novamente pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a forma que eu utilizo pra plantar as minhas plantas aqui no pomar pessoal Bom pessoal, aqui eu tenho esse produto aqui pessoal Tá apagado aqui, não dá pra ver direito, mas esse aqui chama hidrogel pessoal É uma espécie de gel, vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês verem como que ele é Parece um açúcar né O que que acontece pessoal? Esse hidrogel, ele absorve mais de mil vezes o peso dele em líquido, ou seja, em água né Isso aqui, pra lugares quentes né, como a região minha aqui Agora não tá não, porque tá bem nublado, choveu bastante aqui Mas na época seca ajuda bastante pessoal Porque como ele retém muito líquido né, como eu falei Ele vai ficar muito tempo no solo úmido né, deixando a planta sempre hidratada né Esse produto ele dura cerca de 3 anos mais ou menos no solo pessoal Ou seja, é o tempo que a planta tem pra crescer né E é muito fácil utilizar ele pessoal, é só jogar uma certa quantidade aqui Eu coloco cerca de mais ou menos uns 50 a 100 gramas no balde desse aqui ó E põe água até encher Pra vocês verem como que ele fica ó Fica bem pastoso mesmo pessoal ó Isso aqui você coloca cerca de mais ou menos duas mãos dessa aqui pessoal Bem no fundo da cova da planta Depois vocês vêm com o turrão pra planta né Coloca em cima E fecha com terra Teve uma planta que eu fui mudar ela mesmo Uma planta que tava ali embaixo Tinha um ano atrás que eu plantei ela Quando eu retirei, tava cheio de hidrogel ainda E as raízes bem bonitas no local Então É muito fácil pessoal Hoje em dia tá tecnologia Ajuda bastante né Pra quem quer plantar, cultivar Ajuda bastante Então é isso aí Queria deixar essa dica pra vocês aqui Uma coisa que eu achei bem interessante Eu utilizo desde quando eu comecei o pomar Não havia falado antes né Agora eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra ajudar Quem tem problema principalmente com locais quentes né Então é isso aí Espero que eu tenha ajudado a vocês aí Um abraço a todos então E até o próximo vídeo pessoal